O vento balançou meu parque em alto mar O medo me encerrou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou por esse estado Olá meus amores, estamos aqui para mais um dia de aula, não é Tia Nisse? Antes de a gente começar mais esse dia de aula Nós vamos começar com a nossa linda oração, não é isso? Então vocês já sabem, na oração nós fechamos os olhinhos Vamos nos concentrar para poder falar com Deus, certo? Fecha os olhinhos, junta as mãozinhas e vamos orar Senhor Jesus, nesse momento nós queremos te agradecer Por mais um dia, te agradecer porque o Senhor nos deu uma noite de paz E tem estado conosco em todos os tempos Pai, obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada criança Obrigada porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas Pedimos que no dia de hoje o Senhor abençoe cada família Que o Senhor entre em cada lar Que o Senhor derrame a Deus paz Que o Senhor derrame a amor, a harmonia E que haja, Deus, muita alegria no lar de cada criança Pedimos que o Senhor abençoe cada uma delas, meu Deus Abençoe também, ó Deus querido, as nossas vidas E todos que trabalham no Colégio Ômega Em nome de Jesus, Amém! O meu corpo é de alto mar O medo me secou E quis me afogar O agricultor de nunca som E pingüero, teu nome P-I-N-G-O P-I-N-G-O Então, meus amores, vamos começar com a aulinha do dia Nós já vimos, certo, ontem Né, Tia Anice? Ontem, acho que foi ontem Nós vimos como o Tia faz o agrupamento, não é isso? Hoje! Hoje nós vamos ver essa mesma forma de agrupamento Tia vai relembrar pra vocês essa mesma forma de agrupamento Mas só que o Tia também vai trazer outro material pra vocês poderem observar como é que nós podemos também fazer esse agrupamento, certo? Lembrando, né, Tia Anice, que os agrupamentos que nós estamos fazendo aqui é só com unidade e com dezena Dezena, Tia Anice, é quanto? Dez, Tia Anice Isso mesmo! Se eu tiver duas dezenas, vai ser quanto, Tia Anice? Duas dezenas, vinte Vinte, porque dez mais dez é igual a vinte E se eu tiver cinco dezenas, Tia Anice? Cinquenta Ah, eita mulherzinha esperta Dez, 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 cinquenta Ah, Tia Anice, vamos assim Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta Já para eles entenderam Aqui é dez, aqui é dez, 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 dez Agora dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta Isso mesmo! Tá vendo o que a gente prestar atenção na aula passada? E eu já me prestar Vocês também Agora a Tia vai botar vocês agora para mostrar o que é que tem na nossa mesa, certo? Então vamos observar os materiais que a Tia trouxe hoje para vocês, certo? Voltamos, meus amores! Vamos lá, olha A Tia trouxe o mesmo material da semana... da... de ontem Da aula de ontem Que é o... os palitinhos, né? Que a Tia já fez aqui os agrupamentos Vocês sabem que cada conjuntinho desse, cada grupinho desse Nós temos quantos palitinhos? Dez! Isso mesmo! Nós temos dez palitinhos em cada um aqui E esses daqui representam a unidade, né, Tia Anice? Representando as unidades porque eles não estão em agrupamento Eu vou contando de um por um aqui mesmo, certo? Agora, a Tia trouxe para vocês... preste atenção Estou aqui com o número onze Vocês estão vendo? Estou com o número onze Para eu representar o número onze no meu agrupamento Eu vou usar um grupo de dez E um palitinho só Que é uma unidade Vocês estão lembrados, né? Que a dezena é o primeiro número E a unidade é o segundo número Então, um é minha dezena E um aqui, o último É a unidade Agora, eu tenho esse material aqui, ó O nome desse material nós chamamos de material dourado, certo? Nós chamamos ele de material dourado Porque ele é do mesmo jeito, gente Só que ele é... Assim, ele é do mesmo jeito como o Tia fez no palitinho Só que aqui ele está representado em formas de cubinhos, ó Estão vendo os cubinhos? Os cubinhos vão ser as unidades com os palitinhos soltos E esses daqui, ó E essas barrinhas aqui, ó Que tem vários cubinhos, estão vendo? Só que esses vários cubinhos já estão juntos Nós temos aqui dez Vamos lá contar com a Tia, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Então, aqui, eu já tenho uma dezena, certo? Tudo junto, ó Então, pra formar uma dezena, eu vou precisar de uma barrinha dessa E pra formar unidades, eu vou precisar desses cubinhos soltos, certo? Então, Tia vai colocando os números aqui Vou colocar como é que ele representa no grupinho que Tia fez de palito E depois eu mostro como é que Tia trocaria com o material dourado, certo? Então, vamos lá Tia vai colocar aqui agora Vou deixar aqui do ladinho Deixa eu colocar aqui mais alguns números Deixa eu colocar aqui dezenove O vinte e sete Pronto Tia vai colocar esses dois e já já eu coloco o outro, certo? Então, aqui, dezenove Vou precisar de um grupinho de palitos com dez, não é isso? Eu vou precisar de um grupinho de palitos com dez E vou precisar de nove Tia Anice vai separar aqui Vem pra quê, Tia Anice? Pro ladinho Tia Anice vai separar e vai colocar os nove aqui, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Muito bem, Tia Anice Então, vou precisar aqui de uma barrinha de dez e nove palitinhos Agora aqui, Tia Anice Eu vou precisar de dois grupinhos de dez E quantos? Sete palitinhos, né? Sete palitinhos pra formar a unidade, certo? E vou mostrar como é que Tia trocaria com o material dourado Conte aí, Tia Anice Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Muito bem, vamos começar aqui trocando com o número onze Tia Anice, um grupinho de dez aqui Eu tenho um grupinho de dez Qual a parte do material douradinho, do dourado Eu trocaria esse grupinho de dez? Esse aqui, Tia Anice Por uma barrinha, né? Então, eu troco esse por uma barrinha E esse daqui, Tia Anice, uma unidade aqui Eu troco por qual? Você vai trocar por um cubinho Só um cubinho, isso mesmo, Tia Anice Então, uma barrinha, que tem dez E um cubinho só Já aqui, Tia Anice, eu trocaria quantos grupinhos por uma barrinha? Uma barrinha Uma barrinha, porque só tem um grupinho, né? E nove cubinhos, né? Isso mesmo, eu troco esses nove palitos por nove cubinhos Vamos contar, né, Tia Anice? Conte Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Pra formar dezenove, eu vou precisar de nove cubinhos E vou precisar de uma barrinha que tem quantos, Tia Anice? Dez Isso mesmo Agora aqui, eu trocaria esses dois por quantos? Dois cubinhos Dois cubinhos, Tia Anice? Não, por duas barrinhas Ah, não, por duas barrinhas Me atrapalhei aqui Isso mesmo, Tia Anice Duas barrinhas Por quê? E os palitinhos eu trocaria por quanto? Por sete, né? Sete o quê? Sete cubinhos Sete cubinhos, aí, Tia Anice Agora eu acertei Agora você acertou Então vamos contar aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Entenderam? Duas dezenas Isso mesmo Duas dezenas Que é duas barrinhas E sete unidades Que é sete cubinhos Aqui, ó Uma dezena Que é uma barrinha Mais nove unidades Que é nove cubinhos Aqui Uma dezena Que é uma barrinha Mais uma unidade Que é um cubinho Entendeu, né, Tia Anice? Sim, tudinho Fácil, né? Fácil Muito fácil Agora a Tia vai colocar aqui Mais três números Certo? Eu vou colocar aqui Mais três números Pra gente fazer Essa troca de novo Certo? Deixa eu separar aqui Que eu vou colocar Mais três números Vou colocar aqui O número 14 O número 10 E o número 22 Agora Nos grupinhos Que a Tia fez de palitinhos Seria dois Dois grupinhos Com dez palitinhos já E aqui só Dois palitinhos Dois unidades Aqui no número 10 Só seria Um cubinho Isso Um grupinho De palitinhos Que a Tia colocou aqui Com dez Não é isso? E aqui no 14 Um grupinho Com dez E quatro Unidades Unidades Que é quatro Palitinhos Tem três aqui É só um Só um Pronto Agora vamos fazer a troca De novo Usando material Dourado Certo? Tia vai pedir Para a Tia Alice Me dar Como é que seria A nossa troca Vamos começar Pelo 14 Vamos começar Pelo 14 Eu tenho aqui No 14 Eu tenho Um grupinho Tia Alice Eu vou trocar Esse um grupinho Pelo que? Pelo que? Uma barrinha Tia Alice Sempre esqueci Uma barrinha E essa barrinha Vem Quatro bloquinhos Essa barrinha Vem com Dez Isso mesmo Vou trocar Esses quatro Palitinhos Por quanto? Por quatro Bloquinhos Quatro Cubinhos Cubinhos Por quatro Cubinhos Uma Duas Três Quatro Gente Tia Alice Não tomou Não tomou café Hoje Para estar esquecendo Assim Então para formar O 14 Eu precisaria De uma barrinha Não é isso? E quatro Cubinhos E aqui Tia Alice Para formar o 10 Eu trocaria Esse daqui Por qual? Uma barrinha Agora ela lembrou Gosta assim Quando você lembra Das coisas Tia Alice Então aqui O 10 Eu troquei Um grupinho Por uma barrinha Vou precisar De alguma unidade Tia Alice Não Porque aqui zero Então não preciso não Agora aqui No 22 No 22 Eu tenho Dois grupinhos Tia Alice Vou precisar De quanto? Duas barrinhas Isso Vou precisar De duas barrinhas Que vem dez Já Juntinho E eu vou precisar De mais o que Tia Alice De dois bloquinhos Dois cubinhos Tia Alice Você está reformando Sua casa Tia Alice Estou Tia Alice Ah então Tia Alice está reformando A casa Por isso que ela está Chamando os cubinhos De bloquinhos Porque ela está pensando Na reforma dela de casa Pode? Mas vamos nos concentrar Aqui Certo Tia Alice Então vamos lá O 22 Eu troquei Por o que? Duas barrinhas Duas barrinhas E o 2 Eu troquei Por? Dois cubinhos Dois cubinhos Agora ela lembrou Que é cubinho Não é bloquinho Não é bloquinho Tia Alice É cubinhos Então vamos revisar aqui O 22 Duas dezenas Eu troquei Por duas barrinhas Que vem dez E o 2 Dois aqui Que é duas unidades Eu troquei Por dois cubinhos Dez Eu só troquei Por uma barrinha De dez Certo? Não tem unidade nenhuma Porque aqui É zero Aqui no 14 Um Uma dezena Então seria Uma barrinha E quatro unidades Então é quatro Cubinhos Entenderam né Meus amores? Então tia Facinho né Tia Alice Então tia vai voltar Com vocês Pra gente Encerrar Nossa aulinha Certo? Então meus amores Vocês entenderam As trocas que tia fez Não entenderam? Foi bem facinho Não foi tia Alice? Foi Eu me atrapalhei um pouquinho Com os bloquinhos Foi porque tia Alice Tá pensando na reforma de casa Mas tia Alice É pra pensar na reforma de casa? Então olha Tia fez aquela troca com vocês Não foi? Eu fiz a troca de um grupinho Por uma barrinha Essa barrinha já vinha Dez E nesse grupinho também Que tia fez ontem com vocês Vem quantos tia Alice? Dez Também vem dez Tia só trocou Dez Porque se tia usou aqui palito E depois eu usei o material dourado Vocês podem usar o que vocês tem em casa Vocês podem usar o palito Como tia falou Palito de fósforo Palito de dente Mas tudo com cuidado Tampinha de refrigerante Tampinha de refrigerante Mas tudo com cuidado O que a gente tem que se atentar É fazer grupinhos de dez Certo? Pra facilitar na hora da gente contar Vocês façam grupinhos aí de dez Depois vocês vejam Quantos grupinhos de dez vocês tem, certo? Aí vocês vão saber quanto é que vocês tem, certo? Fica mais fácil pra contar, gente Esse esquema aqui Esse esquema de agrupar De fazer grupinhos de dez Facilita muito a gente na hora de contar, certo? Principalmente na hora de contar dinheiro Tia Alice Na hora de contar aquelas moedas todas Muitas pessoas fazem esses grupinhos Gostam de fazer esses grupinhos de dez Pra facilitar na hora de contar Não só com ela, né? Tia Alice também Da cédula também, né? Tia Alice Pode ser Pode ser, sem problema E ajuda muito Facilita muito E não se perde Faz com que a gente não É... Acaba perdendo dinheiro, né? Tia Alice Na hora de contar, certo? Então esse material Que a tia trouxe hoje pra vocês É chamado de material dourado Na atividade de hoje No livrinho de vocês Vocês vão precisar fazer isso, certo? Vocês vão precisar fazer trocas Vão fazer a troca do palito Para o material dourado, certo? Lembrando que uma barrinha dessa Tem que ter dez cubinhos, olha Uma barrinha dessa Tem dez cubinhos dessas, olha Uma em cima da outra, certo? Então pra vocês fazerem a troca Vocês vão ter que fazer Uma barrinha Depois com os cubinhos De acordo com a atividade de vocês, certo? Da atividade do livro de vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado Da aulinha de hoje Tia vê vocês na próxima aula Que é já, já Então, um beijo E vamos para a próxima aula Tchau, tchau Tchau, tchau Chegou o momento da nossa geninha Pega o livro de matemática E faça a página Cento e vinte e sete Capricho Ficou, meus amores Beijo Tchau, tchau